Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Trago nesse vídeo informações importantes sobre a série Sem Tchau, Capaman, como anda a repercussão da série e sua audiência no episódio número 30. É um vídeo curto com o objetivo de trazer para vocês essas informações diretas, então fica aqui ligadinho comigo. Mas antes disso, eu vou pedir para você aquele like super especial nesse vídeo que só você sabe dar. Deixa o seu like, então, meu, muito obrigada! Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Sempre tem fotos e vídeos das nossas séries favoritas. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, seja super mega bem-vindo. Não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então saber como anda a repercussão da série lá na Turquia. Ainda o público anda um pouquinho frustrado com todas as mudanças, fazendo algumas reclamações sobre o roteiro, mas houve mais aceitação também sobre esse processo de modificação. Mas ainda a gente vê as pessoas muito divididas com o desenvolvimento da série. A saída da Baldi, a da avó da Edá, parece que trouxe para o público uma identificação novamente de novo com os personagens. Realmente havia uma rejeição muito grande dos novos personagens. Mas o pessoal anda ainda preocupado com a questão de como a série vai ser levada em relação a essa questão da perda de memória. Mas essa perda de memória também teve efeito no público de curiosidade. Então muitas pessoas ficaram curiosas para saber o que ia acontecer, como a trama ia ser desenvolvida, trazendo a informação do que anda rolando aí nos principais chats lá da Turquia. Aqui no Brasil eu também vejo as pessoas bastante divididas sobre o roteiro, sobre essa repercussão, sobre mudanças no roteiro. Muitas pessoas também andam já cansadas um pouquinho da história. Outras se interessaram com esse novo roteiro, com essa ideia de trazer como se fosse novamente um restart da série, onde a gente revê novamente Edai, Sarkand, meio que se odiando, mas na verdade renascendo o amor. Os números eu vou apresentar para vocês aí na tela. Houve uma pequena mudança, um pequeno declínio aí, mas nada que assuste muito. Ainda dá para se dizer que está aí na casa dos quatro pontos. E eu acho que ainda a gente pode ter bastante esperança que os números possam subir um pouco mais. O pessoal está aderindo. E sobre essa questão aí do novo roteiro, né, dessa nova proposta. Acho que a ideia em si, né, agora, depois de tudo que foi feito, né, a proposta está indo até para um ponto interessante. Claro que eu não gostei de ver Edai sofrer e essas inúmeras coisas que aconteceram, mas eu acho que agora a série começa a se encaminhar para o Sarkand novamente se apaixonar por ela e eu acho que pode ser um processo muito bonito. Não sei se a Selin sai nesse episódio, né, do que eu ouvi falar algumas decisões estão sendo feitas, né, que estão sendo terminadas as gravações, né, desse último episódio. Como eu sempre digo, sempre surgem muitos boatos, especulações, né, mas durante a semana vai vazando, né, fotos do set, a gente vai sabendo mais ou menos o que está acontecendo. Também sei que os roteiristas estão sendo, como sempre, muito pressionados pelo pessoal lá da Turquia, né, para conseguir trilhar realmente um roteiro que seja satisfatório. Então, acho que eles andam com medo até de soltar os fragmentos, né, medo de como as pessoas vão encarar tudo isso. Amanhã vai ter um vídeo, claro, bem mais detalhado falando do episódio, né, e de algumas surpresas, no meu ponto de vista, desagradáveis, que é sobre a Serrein, por exemplo. Vou falar um pouquinho sobre esses últimos acontecimentos, né, mudanças ali que a gente viu, talvez meio repentina nos personagens. Eu vou assistir com calma para poder comentar para vocês amanhã, né, fazendo uma análise um pouquinho dessa proposta nova e desse processo de mudanças. Se vocês já assistiram, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o episódio, né, e a expectativa para o episódio 31, que eu também vou falar durante a semana sobre os fragmentos e novidades da série, também sobre a entrevista maravilhosa ali da Rander e do Querem, né, comentar fazia tanto tempo que a gente não via os dois fazendo live, e foi bem legal, foi uma live bem divertida entre os dois, teve rumores que eles estavam brigados, né, várias especulações andavam rolando por aí, tentei ver, tem muita fake news, é impressionante, em sites, né, como eu falei, então a gente tem que olhar sempre com muito cuidado, no Twitter também, ver as fontes, né, que a gente pode confiar mais, eu vejo que os portais aqui no Brasil têm um cuidado, né, são feitos por fãs da série, então eles têm toda uma questão de cuidar realmente que vão publicar, então acho que os sites, todos os portais que eu vi do Instagram, do Twitter, né, de fãs ali da série, sempre vi coisas bem corretas, ou buscando trazer informações ali para o público em si que possa servir, e que já foram divulgadas na grande mídia, então acho que são locais que a gente pode, assim, confiar, do que outros que estão realmente tentando polemizar, né, colocando montagem nas fotos, isso é bem cansativo, e infelizmente acontece muito. Mas é isso, pessoal, um lindo domingo para vocês, um beijo grande, e a gente se vê em breve, fui! E aí E aí Obrigado.